É sempre a noite, solidão é dor que vem pra machucar O meu peito e molhar o meu olhar No silêncio do teu quarto, tento não pensar em nós Quando apago a luz, escuto a sua voz Dois corações, dois corações Que foram feitos de amores e majões Dois corações, dois corações Nós estaremos sempre juntos nas canções Solidão é dor que vem pra machucar O meu peito e molhar o meu olhar No silêncio do meu quarto, tento não pensar em nós Quando apago a luz, escuto a sua voz Dois corações, dois corações Dois corações, dois corações Que foram feitos de amores e paixões Dois corações, dois corações Dois corações, dois corações Nós estaremos sempre juntos nas canções Dois corações, dois corações Dois corações, dois corações Que foram feitos de amores e majões Dois corações, dois corações Dois corações, dois corações Dois corações, dois corações Dois corações, dois corações, dois corações Dois corações, dois corações, dois corações Nós estaremos sempre juntos nas canções Amém